O movimento pelo parque na manhã de hoje é grande, correria normal no dia da abertura da maior festa da região serrana. As estruturas foram todas montadas e conferidas. O presidente da comissão central organizadora diz que a expectativa de público para esta noite é positiva. Tudo pronto para abertura, toda a parte de instalação, a parte de comercialização de bebidas, de alimentação, enfim, a cidade está preparada já para receber os visitantes a partir de hoje. A festa nacional do pinhão é conhecida internacionalmente por ser um evento com várias atrações. Pelo palco da festa, grandes nomes da música brasileira já passaram. Além disso, os costumes serranos e a gastronomia típica da região são outros destaques. E é por isso que há 26 edições, milhares de pessoas cantam, se divertem e conhecem um pouco mais de lajes. E o SBT está sempre presente. A casa da emissora está quase pronta. Restam apenas alguns detalhes que serão concluídos até o final do dia. Há um mês, uma equipe de profissionais está trabalhando para deixar o espaço com a cara do SBT. É a casa mais feliz do parque, né? SBT, o grupo SCC com rádio CBN, rádio Clube e todos os parceiros do grupo SCC. E é aqui nesse estúdio que a partir de hoje, durante os 10 dias de festa, o SBT News será apresentado e também o programa Estação Pinhão. Nós do SBT vamos levar para vocês que estão em casa todos os detalhes da 26ª edição da Festa Nacional do Pinhão. Uma das grandes atrações da casa do SBT é a máquina de fazer neve. Ano passado, ela fez o maior sucesso, principalmente com a criançada. E podem ficar felizes que este ano ela estará novamente. Os portões do Parque Conta Dinheiro abrem hoje às 8 horas da noite. O show de Lua Santana tem início às 11 horas. O primeiro final de semana de festa deve movimentar lajes e região. O pedido de informações sobre o show de hoje, informações de pessoas de outras cidades, de visitantes, é muito forte em relação à abertura ao show de Lua Santana. Então a expectativa é muito boa de presença de público hoje. E atenção motoristas que forem até o parque Conta Dinheiro. O trânsito sofreu algumas alterações em função da festa. Uma das vias da marginal da BR-282, ao lado do Hospital Infantil Seara do Bem, foi liberada, dando acesso direto da rodovia à Avenida Luiz de Camões. Outra mudança é para quem vem do sentido norte da cidade pela avenida, que não terá passagem durante o dia em frente ao parque de exposições. O local de acesso para quem chegar em lajes pelo lado oeste da BR-282, no sentido São José do Serrito Lages, também foi alterado. A festa vai contar com uma central de vans. O serviço será oferecido tanto para lajeanos quanto turistas. Serão pelo menos 20 carros que prestarão o serviço 24 horas por dia. A festa vai contar com uma central de vans.